Salve rapaziadinha do Youtube, aqui que tá chegando, eu mesmo na área, Alisson Silva Games Play E como prometido rapaziada, vou tá trazendo aquela partida ranqueada, baixada pra vocês Vou jogar uma solo, e é isso aí Então rapaziadinha, então vou trazer uma partida aqui agora Vou jogar solo, ranqueada Vou jogar uma solo ranqueada aí, mano Já deixa o like, vamos lá bater 50 likes nesse vídeo, mano Se inscreva no canal, compartilha pra todo mundo, pra geral É isso, vamos pra partida, mano Vou buscar uma ranqueada aqui Tá rapaziada, já vamos lá E é isso aí pessoal Faz tempo que eu peguei mestre, tá ligado? E se eu não subir muito capa aí, rapaziada Eu lamento pra vocês aí Mas cada capa, se eu subir uns capa aí da hora Já deixa o like aí também Já clipe pra família, vamos cair, vamos lá Vamos cair aqui, vai Ou aqui Não, não, vamos cair aqui, vai Vou dar na parte dele Olha os caras ali O cara já fodando aí, mano Ô rapaziada, vamos pra cá, mano Tem cara ali, tem cara em todo lugar, mano Mano Cai na cova dos leões, tá ligado? Não quero tomar capa Só falo isso Eu não quero tomar capa do começo, rapaziada Vou pegar uma arma aqui, mano Senão eu tô lascado E 60 Vamos tomar capa aí de começo, né Tá dando uns lag aí, parece, rapaziada Mas é porque eu tô gavando, entendeu? Mas é isso Vou pegar um colete aqui Tô sem mochila, mano Dois M60 Vou pegar essa casa aqui, rapaziada Zé Carrinho aí, hein Tem Zé Carrinho aqui, rapaziada Por um jeito Tô sentando só o barulho Vou pegar um gel Colete Tá matado de 12, mano Vocês só são muito bons de 12, mano Esse cara tava lá, mano Vou pegar essa posição aqui, rapaziada Esse cara tá me fodendo aqui, parece Sempre tem um barulho Sempre tem um barulho aqui Rodando alguém Vou pegar um mochila aí Oh, rapaziada, vamos ver aqui Vou pegar essa casa aqui, mano Será que o Zé Carrinho veio pra cá, mano? Tem um carro ali Nem sei, rapaziada Se o Zé Carrinho veio pra cá Isso aqui tem algum barulho aqui, mano Vou jogar de 12 não, rapaziada Vou jogar de... Mano, ele deve tá aqui em cima aqui, doidão Olha ali, olha ali Nossa, rapaziada Tomei um capa Caralho O cara tava lá em cima, velho Ah, não Esse 9 ponto, velho O cara tava ali em cima de 12 ali, mano Caraca, velho Devia ter... Mano, eu devia ter tomado distância com o teu barulho Fica segurando o ponto De 12 Fui pular ali ainda O cara Vacilei, rapaziada Sabia que o cara tava de 12, tá ligado? Bom, rapaziada Joguei um arranque aí Pra vocês verem Não deu muito lag Só deu um pouquinho de lag, parece Mas o celular roda liso, tá ligado? Já tá do score É, roda lisinho Suave Que eu morri aí, mano Fazer o quê? Tem partida que eu dou uma mitagem, né, mano? Vou jogar um quanto squad aqui pra vocês aí, mano Calma aí, rapaziada Chegou a hora Solta o som Calma aí, rapaziada Vou desligar o...